Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal E bom, eu tô aqui com o Boeing 737-800K Freifer Qual Pra passar um foro saindo que São Paulo, Congonhas, com destino ao Rio de Janeiro, Galerão Com o Boeing 737-800K Freifer Qual Eu continuo com pouco custo com o Boeing 737 Max, galera Que ultimamente ele anda caindo Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos E as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente Agradecemos a preferência Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines We are pleased to have you on board Please observe your seat number and your boarding pass For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you Thank you for flying with us Plano de pushback é recebido, comandante Me avise pelo menu quando estiver pronto Me avise pelo menu quando estiver pronto Bom galera, só conheci rico plant e foou É uma craçata mais pereça Au reino de muito gain Amém Canção É uma camisa Car Estão Toda Amém. Bom, o embarque está encerrado. O embarque está encerrado. O embarque está encerrado. As máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. No teto e nas saídas localizadas em duas. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos, devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. O que é isso? Bind the elastic around the head and breathe normally. As these children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Thank you very much, please. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o suficiente. Desconectando o rebocador, espere. Tremectando a reta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 80 knots O bolo vai até aqui perfeiqo 80 knots 80 knots 80 knots 80 knots 80 knots 80 knots Senhoras e senhores, sejam bem vindos a nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso deatar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem. Para retirada de seus pertences de mão, eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. 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 Se inscreve no canal.